Essa aqui é a minha favorita Eu vou ler pra vocês um artigo E eu já vou recomendar Depois que vocês verem esse corte Eu vou até botar aqui em cima O corte do chocolate expresso Membro da Soberana também Que ele fez sobre essa Sobre essa pele Porque ele fez uma coisa inconcebível Pra todas as outras pessoas que falaram dessa pele Ele leu a pele Ele leu e compreendeu a pele E ele sabe também O que tá especificado O que tá em dúvida e tal E ele não fica criando mil conjecturas em cima Porque a minha ideia é Tem uns vídeos tão Tão, tão, tão biruleib sobre isso aqui Inclusive assim, eu vou citar o nome aqui Do pessoal, será que aparece aqui? Mídia BH Esse cidadão aqui Que só fala bosta E tá lá feliz Que, ai, o Millen ganhou A Argentina Finalmente Os irmãos Que daí Daqui a uns anos vai estar dizendo Que o Millen não era ancap Não sei o que Dava pra ler Dava pra ler o texto da pele Esse brother aqui O Peter Nerd Todo mundo sabe Que tem as melhores Assim, o Peter Nerd Até o meio Ele Tá perfeito a análise dele Aí depois do meio Olha o nome desse título aqui do outro Vão taxar o YouTube Para financiar a lacração É isso que tá escrito E esse Olha esse aqui A branquitude fez o L Agora chora por conta dos impostos E o melhor desse vídeo É que esse menino aqui Ele claramente, assim Tá abalado Ele tá muito triste Que vão Vão taxar o YouTube dele Mas primeiro Vamos Enfim Outro dia eu vou ter que trazer Um react Porque eu quero ficar Cinco horas Dissecando esses vídeos Com vocês Vamos ler essa notícia Que eu achei desse site aqui É o do AchoConcursos Mas eles trouxeram Os piores tweets do mundo De ambos os lados Da discussão E eu achei que era muito bom A gente fazer aqui Onde se viu um streamer Que não tira argumentos da bunda Tem que tomar cuidado Com essa lógica Matheus Porque eu sou um streamer também E se você continuar Com essa lógica Daqui a pouco as pessoas Vão dizer que eu tiro Argumentos da bunda Eu sou muito esperto Tá, então saca só Por isso não podemos criticar Nenhum streamer logo Essa é a minha lógica Então vamos ler Essa notícia aqui Câmera prova Influencers do YouTube E TikTok Podem ser taxados Olha como é que eu botei A notícia aqui Ó a pele Pode Taxar influencers Pode é uma palavra Foca Podem ser taxados Em 4% Projeto de lei Também chamado de pele Da Netflix Estabelece que os criadores De conteúdo Redes sociais como YouTube e TikTok Contribuem com 4% Sobre seus faturamentos brutos Entenda A Câmara dos Deputados Aprovou o projeto De lei 8889-17 Conhecido como Pele da Netflix Que visa regulamentar Serviço de streaming Outra coisa interessante É que ele é de 2017 Regulamentar Serviço de streaming No entanto Além de impactar O setor de streaming O projeto pode ter Consequências para os Criadores de conteúdo Em redes sociais Como YouTube e TikTok Que agora podem enfrentar Uma taxa de 4% Sobre o faturamento O Pele da Netflix Proposto em 2017 Pelo deputado Paulo Teixeira Busca regulamentar Fortalecimento audiovisual Por demanda De conteúdo audiovisual Por demanda Achei estranho Mas é o que eles estão Chamando de VOD Vídeos na internet O projeto impõe Obrigações As plataformas de streaming Incluindo a inclusão De um percentual De conteúdo nacional Em seus catálogos E destinação de 5% Do faturamento bruto Para produções Independentes Eu não sei porque Aspas Mas beleza O impacto para influencers Embora o projeto Não mencione diretamente Os influencers Embora o projeto Não mencione diretamente Os influencers Embora o projeto Não mencione diretamente Os influencers Ou sistemas de publicidade Como a AdSense As mudanças regulatórias Podem, podem, podem Podem ter implicações Na estratégia de conteúdo Das plataformas O YouTube, Meta, Facebook E TikTok São mencionados como Alvos do projeto O que poderia resultar Em multas e suspensões Do credenciamento Para as empresas Que não cumpriram As obrigações A proposta de taxação De 4% do faturamento bruto Pode afetar diretamente Os criadores Pode afetar diretamente Os criadores de conteúdo Pois as plataformas Podem repassar Podem repassar esse custo Impactando as estratégias De monetização Incluindo o popular Programa AdSense do Google Remunera produtores De conteúdo na internet O AdSense permite Os criadores Ganhar dinheiro com publicidade Em seus vídeos ou sites E pode ser indiretamente afetado Pode ser indiretamente afetado Mudanças nas regulamentações Podem influenciar A promoção e monetização Dos determinados tipos De conteúdo nas plataformas Potencialmente 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 Reduzindo as receitas Do AdSense Desculpa Tá travando um pouco A conexão aqui Eu sinto que algumas palavras Estão repetindo Reclamações nas redes sociais Nas redes sociais Muitos internautas Demonstram indignação Com a nova regulamentação Se de um lado Se de um lado Se de um lado os influenciadores Estão reclamando Da taxação de 4% Outros acreditam Que o valor ainda é baixo Comparado ao que outras áreas E profissões contribuem E daí assim ó Eu sei que eu tô Fazendo piada Um pouco com isso Eu vou depois Dizer a minha opinião E tal E vou de novo Recomendar que vocês vejam O vídeo do Chocolate Expresso Muito bom o corte dele Falando Mas vamos ler agora As piores opiniões De ambos os espectros políticos Esse site fez Algo genial Veja algumas das postagens Que geraram polêmica Nas redes É só 4% Começa assim Em alguns anos Estará pagando 27,5% Uma clara referência Ao imposto de renda Tem essa Foto gerada por Iá Também da outra notícia E tal Do Block Trends Ah deve ser um site De criptomoeda By the way De Blockchain Aí tem aqui ó O Igor 3K Que fez um vídeo famoso Em que ele repete Algumas vezes Que ele não leu a PL O que seria o mínimo Mas beleza De maneira E o vídeo do Chocolate É reagindo a esse vídeo Então recomendo vocês verem depois De maneira E em geral Muito similar O PL889 8889 É outra aberração E deve ser votado Ainda essa semana Em última análise Ele pode inviabilizar Criadores de conteúdo De se financiar Pelas plataformas Sim Teu AdSense Vai piorar Significa menos dinheiro E isso é só um aspecto Eu tô lendo como ele escreveu Tá Só 4% Agora Agora a gente foi Pro outro lado Assim tipo Ah as opiniões Tavam muito Imparciais Não leram a PL Não se preocupa As pessoas não leram a PL E tem a opinião contrária também Só 4% de imposto Em quem fica gravando O vídeo no ar condicionado Tem que ser no mínimo 15 a 27% PL8889 Já Gostaria de comunicar Numa enquete Numa enquete promovida Pela câmera Em seu site 97% Desaprova o projeto E apenas 2% Apoiam totalmente Confira Então assim ó Foi escrito pela Kathleen Kynest Ah Portal Alegria Boa Kathleen Eu gostei Da matéria Sinceramente Tu conseguiu trazer Muito Muito Uns tweets muito bons Eu não tô sendo irônico Foi bem bom Então assim ó Minhas opiniões sobre isso O grande problema E que as pessoas Mais sensatas Que leram a PL Analisaram isso É que as plataformas De streaming A gente já veio Trazendo várias notícias Sobre como as plataformas De streaming Elas basicamente Ignoram Várias regras Já estabelecidas Que estão lá Por um bom motivo Como por exemplo A cota de Filmes e séries nacionais De produções nacionais Que é um negócio Que ajuda a nossa indústria Eles ignoram A questão de mostrar O número de assinantes Mostrar estatísticas Sobre o que Que tá sendo tocado lá Eles não pagam Esses impostos Que vão pra Pra desenvolvimento Da indústria local E daí claro Se tu é um ancap E acha que não devia Havê imposto Tu acha que é maneiro isso Mas se tu é uma pessoa Sensata Que sabe que todos os países Do mundo que desenvolvem As suas indústrias Precisam ter essas medidas E daí todos os países sérios Inclusive os Estados Unidos Eles não só desenvolvem Como eles fazem imperialismo Pra literalmente impor A cultura deles Em outros países Pra fazer com que A gente goste muito mais Dos filmes deles Vejam o professor Felipe Leão Por exemplo Falando sobre como a gente Constrói os gostos Quem entende isso Vê Pô Essa pele é maneira De fazer isso Só que daí qual é o problema Esse aqui é o PT Tiro no pé deles É o PT enfiando a coisa Na roda da bicicleta E caindo Eles não conseguem ver Um negócio que Que assim Tipo Tu pode fazer uma coisa boa Pelo povo E mexer com os interesses Como diria o Ciro Vamos se confundir Com o cirista aqui Tu precisa sempre Fazer um negócio assim Não, mas eu vou tirar Um pouquinho do povo E eu vou mexer numa coisa Eles não podem só fazer Uma coisa boa Eles tem que dizer Não, pra fazer essa coisa boa Nós vamos mexer numa coisa Que é extremamente popular Mesmo que na prática Gente Vamos falar sério Tipo Se a pessoa Assim, primeiro Que ninguém me provou ainda Que esses 4% Vão ser cobrados Direto da pessoa Se o 4% Fosse cobrado Direto da pessoa Já fico me perguntando Se por exemplo Uma coisa que Se vocês leram Uma PL Tem lá que A empresa Pra ser afetada Por essa PL Teria que ter um rendimento Anual de 3.6 milhões Se tu não vai cobrar Do YouTube isso Tu vai cobrar da pessoa Daí o que? A pessoa vai ter que ter Uma empresa Que presta serviço Pro YouTube Daí teria que passar disso Pra ter que pagar imposto Se vai passar pelo YouTube É certo que ele vai repassar isso E os caras gringos Que ganham dinheiro no Brasil E que tão ganhando Um monte de dinheiro Com propagandas Que tão passando no Brasil Mas são canais gringos E que a gente ia tirar Esses 4% Ia ir pra investir da arte Aqui Isso aqui não é maneiro Então assim Tem várias dúvidas E o que Só trouxe isso aqui Por quê? Porque as pessoas Tão cheias de certezas E só não tão gostando disso Porque foi o PT que propôs E o PT tem uma comunicação horrível É basicamente isso Que eu queria falar sobre isso E daí fica na Fica na promessa De eu reagir ao vídeo Do pessoal Sério Aquele vídeo Do menino Que conseguiu botar A menina do privacy ali O Igor 3K E ele Na também É o triste Derrotado Porque agora Se tirar 4% O YouTube Tá dificultando muito Pros criadores E tal Esse vídeo é ridículo É absurdo O negócio Mas não tem muito O que dizer sobre isso Assim ó pessoal Pânico moral Sendo feito em cima disso O PT também Faz merda Porque eu já disse Toda vez que eles Propõem alguma coisa Pra internet É um negócio Que desagrada O pessoal da internet Logo a mídia Onde o pessoal Faz mais Onde pode fazer Mais militância Orgânica Pra direita Tá ligado? Onde a direita Já surfa e tal E daí eles criam Factoides pra apanhar Tá ligado? É basicamente isso O treco da xinha É burrice e tal Só que o PT não consegue Tipo Parece É literalmente A conciliação de classe No livrinho assim Vamos pensar numa coisa Que seria boa Ah isso aqui vai ser bom Tá mas como é que a gente Vai botar Uma vírgula Pros bolsonaristas Fazerem um pânico moral Absurdo nisso Ah não tem problema A gente vai botar aqui Então enfim É só a culpa do PT Isso não é É da nossa democracia burguesa Mas é isso que eu queria Falar sobre isso Mas a divulgação deles É ruim né Tô Vem aqui petistas Ó eu tô fazendo L Eu sou do lado de vocês Vocês não acham que a divulgação De vocês é uma bosta? A divulgação de vocês É uma bosta Fala sério A comunicação é muito ruim Como é que vocês fazem Uma coisa boa E isso daí vira Uma arma absurda De pânico moral Dos bolsonaristas E aí Sinister Kid Sinister Cadê? Então Esse é o fim desse corte Fica a promessa De reagir a cringe Outro dia Quem não conhece O Fábio O canal dele Tá muito bom Tá começando a decolar E esse Esse corte aqui dele Mais um novo imposto do PT Falando sobre isso E assim Ele falou tudo que eu falei Só que Muito melhor E ele já trabalhou Com produção cultural Já trabalhou em televisão O cara manja E ele leu a pele Algo que Algo que assim Tá em falta Tipo Quem diria que saber ler Seria uma coisa tão Tão preciosa Né Mas enfim Veja o corte dele Tá muito bom Um beijo aí Pro Pro grande Choco Então tá Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri